Escorpião vai fazer o que? Escorpião vai estar feliz. Por que vai estar feliz? Porque esta semana, se você precisa de dinheiro, se você quer melhorar a sua renda, se você quer ter grandes oportunidades no seu trabalho, olha só, você vai estar sorrindo. O signo de escorpião está com uma benção na parte financeira. Então o que acontece? O dinheiro vai fluir com mais facilidade. E isso pode te trazer grandes oportunidades. Então como que você aumenta o seu dinheiro? Abrindo novas possibilidades de renda, melhorando o seu trabalho, buscando a valorização daquilo que você está fazendo. E se você trabalha, por exemplo, com comércio ou é autônomo, você vai estar tendo mais possibilidades. Então o grande fato é que para escorpião a semana é a semana do dinheiro. Então escorpiano e escorpiana, parabéns aí pelo dinheiro fluindo. Beleza, excelente semana para você de escorpião. E aí E aí E aí